Após receber uma denúncia de pessoas que estariam se passando por policiais militares pedindo doações em nome da Polícia Militar de Rondônia o capitão do 4º Batalhão faz um alerta aos comerciantes e empresários Houve uma denúncia de policiais, supostos policiais pedindo quantias em dinheiro de empresários na cidade A Polícia Militar não trabalha dessa forma Quando precisamos realizar algum serviço policial militar em prol da comunidade fazemos contato com empresários e estes nos restituem da forma que melhor convir para eles através de serviço e se for dinheiro, através dos materiais pois a Polícia Militar em Cacoal não costuma agir dessa maneira E nesse caso em específico, pessoas trajando roupas que davam a entender que eram uniformes Então aí já é o primeiro ponto que eu passo para a comunidade e empresários quando observarem alguma situação suspeita dessa A Polícia Militar anda bem uniformizada Então nossos uniformes são destacados, são bem organizados e nos trajamos de uma forma que todos identifiquem como Polícia Militar e que não cause dúvida Ainda de acordo com a denúncia, os supostos policiais estariam com uniformes da polícia Por isso o capitão explica que é importante observar sempre a atitude dessas pessoas já que a polícia não pede nenhum tipo de ajuda da população em dinheiro Essas pessoas estavam com um uniforme que fazia parecer que era um uniforme Então, primeiro ponto Segundo ponto, a maioria dos comerciantes e população em geral conhece os policiais militares Por se tratar de uma cidade menor, então todos têm contato dentro da comunidade Então o meu vizinho me conhece como policial, os comerciantes me conhecem como policial Então fica fácil identificar quando se trata dessa pessoa policial militar Quando não, quando gera essa dúvida, observar outras coisas, as outras atitudes que estão sendo tomadas por essas pessoas Pedir quantia em dinheiro em prol da polícia militar é uma atitude que não faremos E se ainda persiste essa dúvida, fazer contato ou com o comando da polícia militar Ou fazer uma denúncia 190 direto Pois essas pessoas que tentam se passar por qualquer outra estão cometendo crime O capitão finaliza dizendo que essas pessoas que estariam se passando por policiais ainda não foram identificados Essas pessoas ainda não foram identificadas Então elas fizeram se passar pela polícia militar pedindo dinheiro para algum serviço de uma associação A única associação que temos na cidade é a APMC É uma associação que todos também conhecem E o presidente dessa associação, em momento nenhum, ele pede dinheiro Até porque o dinheiro angariado é através dos próprios sócios